Meteu carro falou que estudar, já são 10 horas e não tem notícia Dona Maria já tá preocupada com o paradeiro da sua filha Meteu carro falou que estudar, já são 10 horas e não tem notícia Dona Maria já tá preocupada com o paradeiro da sua filha Com o paradeiro da sua filha E aí, vou te explicar o que ela tava fazendo Esse é o canal Só Bailão 7 horas tava se arrumando, 8 horas já tava chegando 9 horas já tava mamando e 10 horas tava sentando 7 horas tava se arrumando, 8 horas já tava chegando 9 horas já tava mamando e 10 horas tava sentando 7 horas tava se arrumando, 8 horas já tava chegando 9 horas já tava mamando e 10 horas tava sentando Eita Dona Maria, Eita Dona Maria Se eu te contar você não acredita, se eu te contar você não acredita Ela te disse que ia pra escola, mentira, ela veio, foi senta na pica Ela te disse que ia pra escola, mentira, ela veio, foi senta na pica Eita Dona Maria, eita Dona Maria Se eu te contar você não acredita, se eu te contar você não acredita Ela te disse que ia pra escola, mentira, ela veio, foi senta na pica Ela te disse que ia pra escola, mentira, ela veio, foi senta na pica Eita Dona Maria, eita Dona Maria Se eu te contar você não acredita, se eu te contar você não acredita A nova geração é esse homem aí, ó DJ vem! 7 horas tava se arrumando, 8 horas já tava chegando 9 horas já tava mamando e 10 horas tava sentando Eita dona Maria, eita dona Maria Se eu te contar você não acredita Ela te disse que ia pra escola, mentira, ela veio, foi senta na pica Eita dona Maria, eita dona Maria Se eu te contar você não acredita Ela te disse que ia pra escola, mentira, ela veio, foi senta na pica Eita dona Maria, eita dona Maria Se eu te contar você não acredita Se eu te contar você não acredita A nova geração é esse homem aí, ó DJ vem!